Cadê o psicólogo? Cadê o antropólogo? Cadê o homem da pesquisa? Qual é a estatística pra explicar essa carência mística? A mãe não te deu colo, qual foi o trauma de infância? Houve uma maldição na sua geração pra explicar Essa discrepância inédita Pode engolir seu feldo Você não vai apagar Nas estrelas do céu A terra tem poder O dinheiro não vai pagar Por seu sofrer cessar Pode engolir seu feldo Você não vai apagar As estrelas do céu A terra tem poder O dinheiro não vai pagar Por seu sofrer cessar O dinheiro não vai pagar Música 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 Cantar a capela Porque a orquestra vai parar Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E se o maestro não puder aguentar E sua batuta faz do presto Alentar É nesse intermezo Que ajoelho e rezo Quando é que esse show vai terminar? Quando é que esse show vai terminar? Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí 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 Se inscreva. 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 E aí 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 E os seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora É quando eu vou dormir Passarinho na janela E o fusquinha na calçada Bicicleta amarela E o calor de madrugada São lembranças de nós dois Vai você, eu vou depois Deixa a porta aberta E as horas vão passando E amanhã vem chegando E os seus lábios nos meus lábios E os seus olhos me olhando E o sol já vai subir Você desce e vai embora É quando eu vou dormir E as horas vão passando E as horas vão passando E as horas vão passando Se inscreva. 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 Um dia, E aí, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Tenho esse mar todo, todo pra olhar Tenho as estrelas infinitas pra contar Tenho sol brilhando e os patos nadam em par Meus passos vão mostrando o prazer de observar As flores no caminho é um agrado que Deus deu Um dia após o outro foi o que Ele prometeu É, pode crer Não preciso de você Música 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 Música